Agora eu gostaria que você parasse tudo o que você está fazendo. Venha para a frente da TV, mantenha-se relaxado, sente-se no lugar confortável. Nós vamos tentar deixar a sua sexta-feira mais leve e te propor um momento de meditação. Esse tempo que vivemos de incerteza, de dias difíceis, bombardeados por muitas notícias não tão boas, é preciso dar uma pausa para a nossa mente, para a gente respirar. Respirar fundo e ficar pronto para que o corpo fique forte com a mente forte também. Além das orações, muita gente fazendo orações para se fortalecer espiritualmente, é importante também esse momento de meditação, onde você vai ter contato com você mesmo. Nós convidamos o Iaco Guerra, que é instrutor de meditação. Então, depois da meditação do Iaco, a gente já se despede. Notícia da Manhã volta na segunda-feira, desejando a todos um final de semana de muita tranquilidade. Fique em casa. Vamos meditar? Bom dia, Nádia. Bom dia a todo mundo que está assistindo a Notícia da Manhã. A Nádia me convidou para vir aqui compartilhar com vocês uma das formas que nós podemos estar cuidando da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, que é uma prática curtinha de meditação. Então, eu vou praticar com vocês, vou conduzir esse momento e eu vou pedir para você, onde você estiver, buscar uma posição confortável, desde que você consiga se sentar, com a coluna alinhada. Pode ser num banco, numa cadeira, no sofá ou mesmo na cama. Você pode se sentar com a coluna alinhada, os pés tocando firmes no chão. As mãos podem repousar sobre o joelho, descansar em cima das coxas, no colo. Como você se sentir mais confortável. Então, com a coluna alinhada, nós vamos deixar que os olhos gentilmente se fechem. Tomar uma respiração um pouco mais profunda nesse primeiro momento, inspirando, enchendo os pulmões, acompanhando o percurso do ar. E na expiração, deixando que o corpo relaxe. A cada respiração, você vai se convidando para relaxar nesse momento. Com a motivação clara de estabelecer o corpo e a mente, num lugar de um profundo bem-estar. Com cada inspiração, é possível perceber o corpo se expandir. O tórax, as costelas, o abdômen. E cada expiração, enquanto esvazia os pulmões, é sempre uma oportunidade de relaxar, soltar, descansar. Observa como está a sua expressão facial, o seu semblante. Muitas vezes o corpo tensiona sem que nos demos conta. Isso influencia ainda mais em como nos sentimos, em como percebemos as situações. Esse é o seu corpo. Essa é a sua respiração. É nesse momento em que realmente podemos relaxar. E tomando algumas respirações um pouco mais profundas, no seu tempo você pode ir suavemente abrindo os olhos. Por que não abrindo um sorriso também? Essa foi uma prática muito curtinha, que ela nos ajuda a trazer a nossa atenção para esse momento, que é onde a gente está de fato. E pode parecer muito simples, né? Um minuto de pausa de respiração consciente ao longo do dia, mas da mesma forma que lavar as mãos, é uma das formas mais eficazes para a gente evitar a rápida propagação do novo coronavírus, um minutinho de silêncio, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores formas da gente cultivar mais equilíbrio, mais saúde mental, mais estabilidade emocional, para a gente atravessar por esse processo com muito mais lucidez, cuidando da gente e das pessoas ao nosso redor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.